Música A gente costuma falar que assim como o futebol, assim como o vôlei, o eSports tem torcida, tem jogadores profissionais, tem patrocínio, tem técnico, analista de técnicas e tudo mais. A gente já vem, tem várias características que se igualam ao esporte tradicional, desde as equipes, horário de treinamento, rotina profissional, alta performance, então vários elementos que igualam a gente como esporte tradicional. Mas do mesmo modo, por exemplo, o xadrez é considerado um esporte, ele é classificado como esporticamente, a gente vê o esporte também na mesma categoria. Olha, é um mercado que está crescendo muito, a gente vê no mundo, por exemplo, hoje, a estimativa é que o mercado de jogos eletrônicos é de 120 bilhões de dólares, isso é maior do que a indústria do cinema. Se a gente for tratar esporte como produto, ele é um mercado muito promissor e que está muito aquecido. Hoje a gente tem a terceira audiência do mundo em termos de volume, são mais ou menos 18 milhões de espectadores que consomem conteúdo de esporte, entre as plataformas de televisão, internet, etc. Se a gente pensar um número bruto, é quase 10% da população brasileira, de 250 milhões de pessoas. Hoje a gente tem um salário bom, dá para se manter sim e também a gente tem premiações muito boas e campeonatos mais sérios também. Eu fazia faculdade, trabalhava também, só que aí eu tive uma oportunidade de jogar fora do país e aí eu larguei tudo para jogar. O que se via 10 anos atrás, quando um jovem tinha um sonho em ser jogador de futebol, hoje você vê uma guinada para carreiras digitais, sendo o esporte uma delas. A gente sempre começa jogando, se divertindo com os amigos e tal, só que depois a parada começa a ficar mais séria e a gente tem uma rotina de treinamento e tudo mais, a gente treina umas 8, 10 horas por dia. Um jogador profissional hoje tem uma rotina bem regrada, com muitas vezes 8 horas de treino, então existe o treino em equipe, o treino individual, existe uma comissão técnica por trás desses jogadores para dar todo o suporte necessário, falar sobre estratégia, falar sobre performance individual, temos fisioterapeuta para evitar lesões, para fazer fortalecimento de músculos. Então é muito parecido com o esporte tradicional mesmo. Tem um calendário que vai de janeiro até dezembro com uma série de eventos e de modo geral todo fim de semana tem jogo, assim como no Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo. Do ponto de vista de número de jogadores, a gente vê que o Brasil apresenta números realmente muito legais. Num país de 200 milhões de pessoas, a gente está falando alguma coisa entre 40 e 50 milhões de pessoas que jogam. Do ponto de vista de número de jogadores, a gente está falando alguma coisa entre 40 e 50 milhões de pessoas que jogam.